Salve, salve rapaziada, Johnny MC Sabe o som do Dust? É, Kurt Cobain Ih, maneirinho É aquele cara que faz o rex também E vamos ver como é que ficou o som dele Caralho, pica no rock and roll De eu cantar algumas lágrimas num beat triste De eu usar a nossa história pra fazer um hit De eu fazer mais um som sédio pra entrar em reliste Amargura no meu peito eu finge que não existe Dá pra nascer alguém com mais azar na sorte E eu saí pra um rolê com a morte e ela se entristeceu Quem seja que me fosse um uns meses atrás Com uma ideia de tirar minha paz Tenho certeza que se arrependeu por que meu corpo é muito Minha alma tá vazia, meu coração tá podre Então criando um monstro, tudo que eu demonstro Isso pro meu efeito lado, uma dor desgraçada Só de tudo não tá do lado Que merda, mas merda, vida de merda Fogo na época, os comentários reclamando do bagulho Cês respeitam meu barulho, só dizem que eu tenho orgulho Rê por falar em orgulho, nós dois nem pra caralho Vamo outra, anda pra caralho, vai esquecer a porra toda Em sua bunda de tapa, pro culpar a teimosia Chorando por ti de noite, pensando em você de dia Será que algo nesse mundo, essa loura anestesia Eu vou pegar um punk punk, copiar os produtos do mundo Se deixar, risco os partos, tudo pra fazer dinheiro Eu vou torrar tudo em puteiro, carro, dragos, kit, foda No fim, vou pensar em você e vou chorar do mesmo jeito Nem fui pro topo, mas já entendo os meus heróis O bolso até sustenta, mas o coração destrói A angústia me corrói, eu tô perdido Tô sem dinheiro e sem você, eu tô bem mais do que fodido Vou meter a estátua na cara A agulha me queimando por instantes Faz com que eu não pense em ti O dureco antes cê me encara Seu olho é me matando por instantes Faz com que eu só pense em ti Então sai araquim Já que quer voar, bate suas asas Tô abrindo sua gaiola Mas não resistiu, gaiola Você sempre foi livre, não voou porque cê nunca quis ir embora A madruga me perturba, eu não me sinto bem Espero que vivo o Nerfani não seja mais um robem Caralho, foda, foda, foda Mano, gastou, foda, foda Papo reto, foda Aposto com você, mano, que o público do rap vai se amarrar Tá ligado? Nesse som E o público do rock vai se amarrar mais ainda nesse som Mano, ficou muito foda Eu vou escutar de novo, ficou muito foda, mano Máximo respeito, ficou muito bom E, mano, caralho parceiro Depressão, hein? É, é só você que já tomou no cu com isso aí não, parceiro É um montão de gente Papo reto E, ó, tatuagem, é um monte Mas é isso aí Uma hora esquece, outra hora lembra Outra hora esquece, outra hora lembra Mas é a vida fazer o quê? Tamo junto, mano Gastou no som, máximo respeito, foda